Olá queridos, mais uma vez estamos juntos para melhorarmos o que a gente começou na aula passada. Nós falamos teoricamente que o nosso conteúdo em vivo seria o princípio lúdico e captivo da contagem e passamos alguns exercícios e hoje, claro, para ficar melhor, a gente sabe, eu pretendo corrigir as questões que eu passei. É a forma de vocês se abatearem, verem o que acertaram, os erros e aprenderem a maneira correta de se fazer, ok? Bem gente, passei os exercícios da página 242 e 243 sobre o princípio multiplicativo da contagem. Eu disse ser a modificação de etapas independentes e o mesmo evento, né? E a primeira questão que eu passei aqui no jogo rápido é a seguinte. Um restaurante oferece um cardápio, primeira questão. Um restaurante oferece um cardápio, duas saladas distintas, três tipos de pratos de carne e duas sobremesas. Uma pessoa, ao chegar nesse restaurante, deseja uma salada, um prato de carne, um tipo de carne das três oferecidas e uma sobremesa. Então, você tem duas saladas, são as duas opções de salada que o cliente tem, três tipos de carne e duas sobremesas diferentes para serem escolhidas pelo cliente. Ou seja, ele pode, como diz o anuncio aqui, de quantas maneiras diferentes ele pode combinar um prato de carne, de cada uma dessas opções de salada, de carne, de sobremesas, sem que se repita essa combinação. Então, como o próprio nome diz, princípio multiplicativo é você multiplicar as etapas envolvidas, ou seja, duas ou dois tipos de salada, vezes três tipos de carne, vezes dois tipos de sobremesa. Então, você tem duas vezes três, vezes dois, doze maneiras de formar pratos diferentes, compostos por uma salada, um tipo de carne e um tipo de sobremesa. Segunda questão, vou colocar outra cozinha aqui para ficar diferenciada. Segunda questão, considere a avaliação que tem três, tem seis questões de múltipla escolha, sendo que cada questão apresenta três opções ou alternativas distintas. De quantas maneiras essa avaliação pode ser resolvida? Ora, se você tem seis questões, cada questão com três alternativas, né, para você marcar uma delas, então você tem três vezes três, vezes três, vezes três, vezes três, vezes três e vezes três. Ou seja, numa questão, vezes três, vezes três. Ou seja, numa questão, três alternativas outras, três, quatro, vezes três questões. Multiplicando isso, escreveu em nove, escreveu em nove, escreveu em sete, oitenta e um, tatá, 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 729 maneiras de você marcar uma prova diferente uma da outra, marcar alternativas diferentes, assim que eu quero dizer, é que você pode marcar aqui a primeira alternativa, na segunda a alternativa B e assim sair uns 720 modos diferentes de você resolver essa avaliação de múltipla escolha, entendeu? Vamos agora na terceira questão. Então, o manchonete serve sanduíches que podem ser feitos com pão integral, de forma ou francês, com sete opções e refeitos. Quantos sanduíches distintos podem ser feitos? Então, você tem três tipos de pão, o integral, o de forma e o francês, e sete opções de recheios. Então, você teria, obviamente, pelo princípio multiplicativo, três tipos de pão vezes sete tipos de recheio, ou seja, 21 tipos de sanduíches com recheios diferentes ou com pães diferentes, sem se repetirem, né? Sem terem um sanduíche igual ao outro. Essa é a característica do que nós estamos fazendo, são coisas distintas. São o modo máximo de você fazer as combinações sem se repetir. Vamos agora à quarta questão. Quatro estradas ligam as cidades A e B. Três estradas ligam as cidades B e C. De quantos modos diferentes uma pessoa pode se deslocar de A até C? Ora, você tem de A até B, temos quatro estradas, ok? E você tem, de B a C, três estradas. De B a C, três estradas. A pergunta é, de quantos modos diferentes uma pessoa pode se deslocar da cidade A até a cidade C? Pelo princípio multiplicativo, quatro vezes, né? Ou seja, quatro estradas que ligam a cidade A e a cidade B, vezes três estradas que ligam a cidade B e B a C. Ou seja, você tem doze modos de fazer essa viagem de A a C. Eu sugiro que procurem um meio mais curto desses aí, claro, não pensar em economia. Certinho, gente? Vamos agora à quinta questão. Eu passei seis questões, né? Então é a penúltima. Cinco questões. Ou a quinta questão. Marcelo tem quatro pares de sapatos, quatro pares de sapatos, dez pares de meia e dez pares de meia, né? De quantas maneiras ele pode calçar combinando um pares de meias e um pares de sapato? É, gente, mesmo processo, quatro pares de sapatos, às vezes dez meias, quarenta moldes diferentes e não repetir o visual de meia com o sapato. Ele vai sair quarenta dias distintos na semana, cada dia calçando um tipo de sapato com um meio diferente sem se repetir quarenta dias. Mas veja que coisa maravilhosa, né? O cara faz chinobata no visual de rato. Bem, gente, a sexta e última questão desse bloco, meus queridos, sexta questão. Espero que todos tenham acertado e, claro, né? Tenham entendido a forma correta de ser feita. Seja questão, no último verão, passamos um fim de semana na praia. Eita, que saudade, gente, de uma praia. E eu levei apenas quatro camisetas, três bermudas e um chinelo. De quantas maneiras foi possível vestir me combinando camiseta, bermudas e chinelo? Olha, gente, quatro camisetas, três bermudas e um par de chinelo. Ele tem quatro vezes três, doze vezes um. Doze modos diferentes de combinar, não é? Bermudas, camisetas e chinelo. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido, viu? Prazer em estar com vocês mais uma vez e beijinho para todos.